Pega a tummy, a pessoa que está embaixo na tentativa de sair, enlaça a perna. Cruzou, traz o joelho. O pé externo dele, o pé esquerdo, vai passar à frente da canela. Tem que posicionar a ponta do pé o mais reta possível. A partir daí, traz esse joelho um pouquinho mais pra cá, dobra o pé. Isso. Agora, sobe o quadril levemente e desce o joelho esquerdo. Solta, repete. Que é sagatame, dominou, passou. Fantástico. Um abraço pra quem, Leon? Caim Velasquez, abraço.